A palavra de hoje está em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Pegue aí a palavra. Romanos 8, versículo 28. E essa palavra é muito forte pra mim. Escuta bem. Aliás, sabemos que... Escuta bem. Aliás, sabemos que... Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Repito. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero parar até aqui pra te falar uma coisa. Todas. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, quando nós lemos essa palavra, nós podemos até interpretar errado. É preciso ter clareza naquilo que Deus está nos falando. E o que Deus está nos falando? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive as coisas ruins. Inclusive as coisas que não são boas. Ah, é? É. Inclusive alguns males. E isso daqui é forte demais pra você entender. Meu irmão. Meu irmão. Inclusive alguns males. Ou muitos males. Como assim, Geraldinho? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Escute a palavra. Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são os eleitos. Todas as coisas concorrem. Pra quem está em Deus. E agora pega o que eu vou dizer que é o mais forte. Pra quem está em Deus. Não existe mal que não se transforme em benção. Quem está na presença de Deus. Ele tem uma graça sobrenatural. O que é? Toda maldição que foi lançada sobre ti. Se transforme em benção. Toda desgraça que vier sobre ti. Se transforme em graça. Ei, combatente. Pegue essa palavra. Pegue essa promessa. Isso nos dá coragem. Não quer dizer que não deixa de doer, não. Escute bem. Não confunda. Não quer dizer que deixa de doer. Não. Todo mal que vem contra nós dói. Todo mal que vem contra nós vai doer. Entenda bem. Quando você está sob a proteção de Deus. Quando você caminha sob a proteção do Senhor. Não quer dizer que não venha mal sobre ti. Igual a pessoa que uma vez disse pra mim assim. Não, Geraldinho. Agora eu estou cansado de tanto problema. E agora eu vou me engajar aí na missão resgate. Eu vou começar a rezar com vocês. Não, pois nem venha. Não venha. Não, mas por que, Geraldinho? Não, porque se for pra não ter problema. Aqui não tem essa promessa de não ter problema. Nós temos lá. Nós superamos problemas. Nós vencemos problemas. Mas nós não corremos. Nós não temos medo de problemas. Nós não evitamos problemas. Então entenda. Todo mal que é lançado sobre ti. Dói. Vai doer. É ruim. Não é gostoso. Não é agradável. Mas. Quando você está sob a proteção de Deus. Toda desgraça lançada sobre ti vira graça. Toda maldição lançada sobre ti vira benção. De um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Dói. Dói. Mas você vence. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí você vai entender agora. Eu vou te contar uma história. Uma. 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 Uma história que vai te ajudar a entender. Certa vez. Um rei. Escuta essa história. Certa vez. Um rei. É. Ele tinha um servo. Que era muito. Um homem muito espiritual. Um homem de muito espiritualidade. Um servo dele. E o rei sempre gostava de estar com ele. Porque ele era espiritual. Embora o rei não acreditasse muito em Deus. Assim. Não é que ele não acreditasse em Deus. Mas ele. O rei dizia assim. Olha. O servo vivia para evangelizar o rei. Tentando abençoar o rei. E aí o rei dizia assim. Olha para o céu. Ele olhava. Dizia. Você está vendo Deus? Ele disse. Não. Ele disse. Está vendo? Deus está longe demais. O rei dizia. O rei. O Deus está longe demais. Não dá nem para ver. Meu irmão. Deus está longe demais. E aí. O. O servo dizia. Não. Majestade. Ele está no meio de nós. Ele está lá longe. Majestade. Ele está no meio de nós. Ah. Mas. E o servo vivia dizendo. Majestade. O senhor precisa conhecer. Deus é bom. Deus é perfeito. Tudo que Deus faz. É bom. Deus nunca erra. Deus é misericórdia. E ele tentava evangelizar o rei. E o rei sempre resistindo. Certa vez eles foram numa caçada. E o servo sempre rezava. Sempre rezava. Em nome de Jesus Cristo. Proíbe tocar em mim e minha família. Em nome de Jesus Cristo. Proíbe tocar em mim e minha família. E aí eles foram para a caçada. No meio da caçada. O rei foi. O rei foi. Uma fera selvagem. Avançou contra o rei. Avançou contra o rei. E naquele combate. O servo ainda conseguiu matar a fera. Mas naquele ataque. Escuta bem. Ó. O dedo do rei. O dedo mínimo. Esse dedo aqui. O dedo mínimo do rei. Foi arrancado. E a fera conseguiu arrancar esse dedo mínimo do rei. E o rei. Naquela situação quase morre. Mas o servo conseguiu ainda acertar a fera. E salvar o rei. E o rei muito chateado com aquela situação. Aquele incômodo. Perdeu o dedo. Muito irritado com aquela situação. Um absurdo. Como é que pode? Para ele era o fim do mundo. Ele um rei. Perdeu o dedo. Ia ficar defeituoso. Não sei o que. Mas lá. E lamentava. E murmurou. Começou a encher de murmuração. De reclamação. E etc. E etc. E aí ele começou a questionar o servo. E dizer assim. Cadê rapaz? Você não rezou? Em nome de Jesus Cristo. Proíbe tocar em mim e minha família. Você não vive dizendo que Deus está cuidando da gente. Que Deus está com a gente nessa batalha. E etc. E etc. Está aqui. E aí ele começou a lamentar. E o servo disse. Majestade. Eu não sei lhe explicar agora. O motivo disso. Mas de uma coisa eu sei. Que de um mal aparente. Deus tira um bem permanente. Escuta. De uma coisa eu tenho certeza. Que de um mal aparente. Deus tira um bem permanente. E aí o rei ouvindo. Diz. Mas como é que Deus pode tirar um bem? E um negócio desse rapaz? Eu perdi um dedo. E ele ficou irritado com o servo. Eles foram para o palácio. Quando chegou lá no palácio. E o rei muito chateado com o servo. Ele disse assim. Escute bem. Ele disse assim. Olha. Você. Vai para a prisão. Para você não dizer nunca mais. Que é bom para o rei perder o dedo. Foi uma coisa terrífica que aconteceu. Isso não foi um bem. E aí o servo foi para a prisão. O rei foi lá. Foi tratado. Cicatrizou. Passou um tempo. Já tinha passado mais de trinta dias. O rei de Nevo dessa vez foi para uma outra caçada. Só que sozinho. O servo estava preso. E o rei foi sozinho para a caçada. Né? E eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Escute bem. O rei foi sozinho para a caçada. Lá no meio daquela caçada. No meio daquela caçada. O rei foi dessa vez capturado por uma tribo de selvagens. Que faziam sacrifícios de seres humanos. Aos deuses pagãos. Amarraram o rei num tronco. E fizeram uma fogueira ao redor do rei. Escuta que essa história é para você. Ei, essa história é para você. Fizeram uma fogueira. E o rei estava lá a ponto de ser queimado. E nessa hora ele se lembrou de Deus. Se lembrou da frase do servo que dizia. Majestade. Deus é bom. Deus é fiel. Deus faz é perfeito. Deus nunca é. Ele começou a rezar. Na hora ele lembrou da oração do servo. Em nome de Jesus Cristo proíbe tocar em mim minha família. Em nome de Jesus Cristo proíbe tocar em mim minha família. E ele começou a fazer as orações todas. E sabia. E nada. Quando o fogo. E ele só fazendo o sinal da cruz. Quando ele fazia o sinal da cruz. Em nome de Jesus Cristo proíbe tocar em mim minha família. Escute bem. Ó. Eles perceberam que ele estava sem o dedo. Estão vendo? Em nome de Jesus Cristo. Eles perceberam que ele tinha perdido o dedo. E o que aconteceu? Aconteceu que de repente soltaram o rei. Sem entender nada do que estava acontecendo. E ele disse. Meu Deus. A oração que eu fiz. A oração que eu fiz. É... Olha ele dizendo, né? A oração que eu fiz. Ela... Fez eles me soltarem. Ele ficou sem entender. E eles disseram. E pra fazer um sacrifício do ser humano tinha que ser alguém perfeito. Eles estavam soltando o rei. Porque o rei era uma pessoa que tinha um defeito. E qual era o defeito dele? Faltava o dedo. E ele disse assim. Você não pode ser sacrificado. Tá solto. Porque você é um homem defeituoso. Na hora o rei se lembrou do servo. Lembrou que antes estava na prisão. O servo estava na prisão. Que ele tinha mandado prender. E lembrou que o servo tinha dito a ele. Majestade. Eu não sei explicar agora. O motivo. Porque isso te aconteceu. Lembra da frase? Trinta dias antes. Não sei ele explicar agora o motivo. Porque isso aconteceu. Mas de uma coisa eu sei. Que deste mal aparente. Deus vai tirar um bem permanente da sua vida. Ele correu pro palácio. Mandou soltar o servo. Mandou o servo. Mandou colocar em roupas novas. Belas. No servo. E apresentarem. Na sala do rei. Quando ele chegou na sala do trono. Escute bem isso. Quando ele chegou na sala do trono. O rei estava lá. E disse. Conta uma história. Rapaz. Você não acredita o que aconteceu. Meu amigo. Eu vi a morte perto de mim. O fogo já estava aqui. Queimando aqui. Até os pelos aqui. Da perna. Até os pelos da perna. Estavam queimando. E de repente. Eles me soltaram. E disseram que foi por causa desse dedinho de nada. Rapaz. Está vendo. Bem que você disse. Bem que você disse. Que não sabia explicar agora. Mas de um mal aparente. Deus tira o bem permanente. E aí. O rei disse assim. A melhor servo. Olhou assim. Majestade. Diz o senhor. Deus é bom. Deus é fiel. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus nunca erra. Agora o senhor acredita no poder de Deus? E ele disse. E no amor de Deus. Ele disse. Bem. Por mim. Eu acredito no amor de Deus. Mas. Eu não acredito 100% nisso não. E aí o servo disse. Mas majestade. Depois tudo isso. O senhor não acredita 100%? Ele disse. Eu explico por quê. Ora. Eu. Tudo bem. Deus me livrou. Deus me salvou. Eu sei que Deus me ama. Mas você. Que é um homem tão espiritual. Que vivia evangelizando. Me dizendo para rezar. Me dizendo para se tornar combatente. Fazendo isso e aquilo. Você que dizia isso tantas vezes. Hein. Meu irmão. Você ficou aí 30 dias na prisão. Sofrendo. Deus me ama. Mas você. Né. Mas você. Não. Por isso eu quero falar para você. Escuta bem isso aqui que eu vou te dizer. Meu irmão. O servo ficou impressionado com aquilo. Ele disse. Você não. Por quê? Por que Deus deixou você? Tão religioso. Tão espiritual. Passar 30 dias na prisão. Sofrendo. Hein. E aí. Entenda bem. O que eu vou te falar agora. Aí o servo olhou e disse assim. Ô majestade. Deus é bom. Deus é fiel. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus nunca erra. Ô majestade. Eu quero lhe dizer. Que se eu não estivesse. Se eu não. Se eu não estivesse na cadeia. Eu estava com o senhor. Na caçada. Não me falta nem um dedo. Nada. Adivinha quem tinha morrido no seu lugar. Eu teria morrido em seu lugar. Não é? Eu teria morrido em seu lugar. Mas já estádio. Eu passei 30 dias na cadeia sofrendo. Mas não foi sofrimento. Foi livramento. Durante todo esse tempo Deus me livrou. Mas entenda. Esses 30 dias me fizeram chegar aqui hoje. Na sala do trono. Com uma roupa nova. Bonita. Com sandália e anel nos dedos. De um mal aparente. Deus tira. Um bem permanente. Entende agora o sentido dessa palavra. Aliás. Romanos 8.28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ei. Amado. Amado. Escolhida. Escolhida de Deus. Eu te contei toda essa história. Só para que você entendesse uma coisa. Entendesse que. De fato. De um mal aparente. Deus tira o bem permanente. Perdeu o dedo para o rei. Foi ruim. Sofrido. Doloroso. Mas salvou a sua vida 30 dias depois. Passar 30 dias na prisão. Foi sofrido e doloroso para o servo. Mas foi o que fez. Ele salvar a sua vida por não estar na prisão. E segundo. Chegar a sala do trono. Então preciso te dizer uma coisa. E isso daqui é forte. Meu irmão. Minha irmã. De todo e qualquer mal aparente que você esteja vivendo. Deus vai tirar um bem permanente. Só que na hora você não consegue enxergar. E aí onde precisa ter olhos de fé. Os olhos da fé. Eles nos servem exatamente para isso. Os olhos da fé. Eles nos servem exatamente para isso. Para ver aquilo que está oculto. O servo em nenhum momento. Entenda. Diferente do rei. O servo. Em nenhum momento. Ele duvidou. Do poder. E do amor de Deus. Em nenhum momento. E fique claro. O servo em nenhum momento duvidou do poder e do amor de Deus. E é isso que você precisa ter. A fé desse servo. A capacidade de enxergar a vitória lá na frente sem entender. Quando o rei perguntou. Como é que isso pode ser um bem para mim? O servo respondeu. Majestade. Eu não sei te dizer agora. Eu não sei te dizer agora. Olha que forte isso. Não sei te falar agora. Majestade. Mas. Lá na frente nós vamos entender que esse mal aparente vai se transformar num bem permanente. E eu falo para você que está aqui. O mal aparente que você está vivendo agora. Vai se transformar num bem permanente. Simples assim. Ou você desiste nesse mal. Pensando que tudo acabou. Isso. Porque tecnicamente tudo acabou. Ou você começa a olhar com os olhos da fé. E começa a se preparar para a tua vitória. Simples. É assim. Diante de um grande mal que você está vivendo. De algum mal que veio sobre você. Diante de qualquer mal que venha sobre ti. Sobre a tua casa. Sua tua família. Entenda. Ou você tem a opção de desistir. De fraquejar. De deixar para lá. Ou você tem a opção de seguir em frente e triunfar. Esse é o diferencial. Quem escolhe? Você escolhe. Simples assim. Você escolhe. Ou escolhe desistir. Ou escolhe triunfar. O que é que você escolhe? De um mal aparente. Eu estiro um bem permanente.